No Aftermath Extra de hoje, Lady Lúdica em São Paulo, Diversão Offline, Rumble in the Jungle 3 e entrevista com a Isabel da Curiós Jogos. O Lady Lúdica vai dominar o mundo. Dia 5 de agosto nós vamos estar na Funbox em São Paulo, levando esse evento para aumentar a representatividade feminina no hobby. Na descrição do vídeo vai ter o link para a página da Lady Lúdica para você ficar sabendo o horário e o endereço correto da Funbox, para você não ficar de fora dessa. O Diversão Offline está chegando. Dia 19 e 20 de agosto no centro do Sul América, no centro do Rio, vai ter o maior evento de jogos analógicos do Brasil. Esse ano o evento cresceu e vão ser dois dias, ou seja, é dose dupla de diversão. O Aftermath é parceiro do evento e a gente vai fazer ações promocionais aqui no canal para distribuir ingresso para a galera. Então se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais do Aftermath, no Instagram e no Facebook, para ficar sabendo como você pode ganhar ingresso para ir no Diversão Offline. E nesse final de semana, 22 e 23 de julho, tem o Rumble in the Jungle 3. É o maior evento de um Hammer 40k do centro-oeste. Então se você é de Cuiabá, no Mato Grosso, sai de casa, vai conhecer essa galera, vai ter um Hammer 40k e muito jogo de tabuleiro para você jogar. Na descrição do vídeo vai ter o link para o evento. Clica, veja como faz para chegar lá e vai curtir porque é um Hammer 40k com jogo de tabuleiro. São dois amores num lugar só, meu querido. No evento Protótipos em Jogo, eu conversei com a Isabel da Curió Jogos. E a gente vai ter um papo bacana para entender qual é o projeto dela, que é para criar jogos infantis. Não são jogos educacionais nem jogos bobinhos para criança. É bem bacana a ideia dela. Fica aí, assiste essa entrevista que ficou muito legal. Já se inscreve no canal para dar aquela força, compartilha para ajudar na divulgação, dá joinha. Valeu rapaziada, e tem mais? Bem rapaziada, eu estou aqui com a Isabel da Curió Games, não é isso? Curió Jogos. Curió Jogos. E você tem um projeto bem bacana, que é um projeto para jogos para criança. Função educacional. Eu tenho medo dessa palavra de jogos educativos, educacional, tá? A Curió Jogos, ela vem para suprir uma necessidade, acho, do mercado. A gente procura fazer jogos para crianças de 3 a 10 anos. Então, a ideia não é competir com esses jogos todos, é criar um nicho até 3 anos de idade. Até 10 anos. Até 10 anos. Então, a Curió, eu espero, a gente tem dois protótipos que devem ser lançados agora no segundo semestre. E elas, eles devem, devem ser encontrados tanto em lojas como essas, eu espero, né? Como em lojas de jogos educativos, né? Que a gente chama de jogos educativos. Jogos educativos. É... A ideia não é ser uma editora de jogos educativos. A ideia é ser uma editora de jogos muito legais. Mas é um produto que pode vir a aparecer e ter essa função educacional também. Sim, claro. Porque pode ter jogos educativos legais também, né? Não precisa ser aquela coisa chata de escola e tal. Não, claro. A ideia, primeiro, é a diversão. Mas é também passar alguma coisa. E colocar as crianças nesse universo mídico, né? Sim, sim. Porque hoje em dia, a criança, ela está muito presa ou a produtos, a brinquedos educativos. Ou a jogos mais... São poucos jogos. Ou então a jogos mais tradicionais, tipo o jogo de damas, ou... O chadrez, o gamão. Que você encontra nessas lojas de jogos educativos. Ou então, nas lojas maiores, você tem sempre um jogo atrelado a um personagem. Então você nunca vai comprar um cara-cara puro. Você vai ter que comprar um cara-cara de um personagem da Disney. De uma franquia. De uma franquia. Entendi, claro. Então, assim, a gente quer fugir um pouco dessa franquia. Quer fugir disso. Quer trazer jogos, que a gente hoje em dia chama de jogos modernos, né? Para o universo infantil. E, Zé, como é que as pessoas fazem para te achar? Qual é o Facebook? Então, a gente está no Facebook, é Curió Jogos. Curió Jogos. A gente tem o site, curiójogos.com.br. E a gente está no Instagram também. Sim, a gente ainda está engatinhando, mas daqui a pouco vão ter várias novidades. Beleza. Na descrição do vídeo vai ter o link para o projeto Curió, que é bem bacana, ainda mais para você ter pequenos em casa. Isabel, obrigado. Obrigada. Tá? Prazer. Então, rapaz, vamos gravar mais aí. Tchau.